Presente 1, 2, 3, 4 Verso Graça, 3, 4, 1 Outra vez, graça Olha a pausa 1, 2, 3 e... Graça, 3, 4 Vai crescer a barata Terceira parte, graça 1, 2, 3, 4 Repete graça Acorde de minuto E eu não merecia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E eu não merecia 1, 2, 3, 4 Solo de guitarra 1, 2, 3, 4 Olha a pausa Olha a pausa no quinto tempo 1, 2, 3, 4, 5 Olha a pausa no 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Graça, só voz e piano 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4, 6, 6 E aí 2, 3, 4, 6, 6... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Tchau.